Oi gente, aqui é a Kev, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E bom gente, esse vlog aqui é muito desesperado por vocês, pelos cachorros, pelos aliens, por todo mundo Por que galera? Porque finalmente eu vou falar em vídeo do nosso encontro de inscritos que estará em Curitiba, exatamente Pra quem não sabe, eu venho falando em alguns vídeos atrás aí, que terá um encontro de inscritos em Curitiba, dia 5 de março Porém, nesse vídeo aqui eu vou dar todas as informações pra vocês, tá bom? Então, pra galera que é de Curitiba, fica ligado aí, escuta, escuta, escuta bastante o que eu vou falar nesse vídeo, beleza? Então pra ficar mais fácil, pra ninguém se perder, eu vou colocando aqui do lado as informações, belezinha, é nóis Primeiro de tudo, esse encontro de inscritos será em Curitiba, dia 5 de março de 2016 O encontro ocorrerá das 10 da manhã ao meio-dia, mas eu peço que vocês cheguem das 9 e meia, beleza? Por quê? Porque já é pouco tempo de encontro galera, então pra você que chegar um pouquinho assim, meia hora atrasado Em vez de duas horas de encontro, você vai ter uma hora e meia só E vocês sabem cara, qualquer trânsito, qualquer coisa que você pegar, você já atrasa bastante Então chega em 9 e meia, beleza? Ocorrerá no Parque Shopping Barigui, sim! No piso térreo próximo a CEIA Reformulando! Encontro de inscritos, Curitiba, dia 5 de março, das 10 ao meio-dia, porém chega em 9 e meia No Parque Shopping Barigui, no piso térreo próximo a CEIA, ok? Um aviso pros pais que estão indo e que vão acompanhar seus filhos ou filhos que vão sozinhos Vai ter uma organização lá no shopping, então... Então fiquem tranquilos que não vai ser tipo... Olhazinho! Vamos fazer bagunça! Eita! Não vai ser um rolezinho lá, tem uma organização, beleza? Muito obrigada galera do shopping que está deixando esse evento ocorrer E mais uma coisa galera, como todo encontro de inscritos que eu faço Eu crio um evento no Facebook, exatamente pra saber quantas pessoas mais ou menos vão, ok? Pra saber se a gente precisa de mais gente na organização pra ajudar Seja menos gente, como que funciona Então por favor galera, pra você que vai no encontro de inscritos Confirme a sua presença aqui no link que está na descrição Que é do link do evento do Facebook E por favor só confirme depois que você falar com seus pais Depois que seus pais deixarem, depois que você tiver certeza absoluta Galera, eu queria agradecer muito ao Ibs Budget Curitiba Que estão hospedando a gente em Curitiba Então cara, sem eles não iria ocorrer esse encontro de inscritos Muito obrigada ao Ibs Budget Curitiba De qualquer forma, se mesmo você me escutando Você não conseguir entender todas as informações do evento Eu vou deixar tudo aqui na descrição, beleza? Bom, levem seus pais, levem seus tios, levem seus primos Mostrem pra todos os seus amigos do colégio Se você conhece um amigo seu, que acompanha o canal, curte o canal Mostre esse vídeo pra ele Porque lembrando, o Youtube é muito bugado Então provavelmente ele não vai mandar pra todos os inscritos do canal Então cara, se você tem um amigo do colégio Algum amigo assim, do Skype Que você sabe que é inscrito no canal Manda pra ele Vai que ele não viu esse vídeo Aí vai ter um encontro de inscritos de Curitiba Ele não vai porque é porque não viu o vídeo Não sabia que te encontro E podem ter certeza Isso acontece muito Então é isso galera Eu tô muito ansioso pra ver a galera de Curitiba Me levem cartinhas, levem presentes O que vocês quiserem, beleza? Comida, comida, comida Comida é bom Comida é bom Bala fine Bala fine Sensacional Aí começa a ser uma lista assim De coisas que vocês podem me levar Brincadeira galera Se você não quiser, não precisa levar nada, beleza? Eu só quero conhecer vocês Então é isso galera Deixa o like, favorita Se inscreve no canal que é muito importante E lembrando que temos vídeo todos os dias Às 14, às 16, às 8 horas aqui no canal Me sigam em todas as redes sociais Que estão aqui na descrição, Twitter, Snapchat, Instagram Tudo que é muito legal Vocês acompanharam meu dia a dia Nas redes sociais, beleza? É isso aí Um beijão pra vocês e Falou! Falou!